Mais um vídeo da nossa temporada de drinks e hoje um super especial e cheio de histórias. Um moscomilho, só que a versão brasileira. Inclusive eu tenho um convidado para ensinar eu e vocês aí a fazer este drink que já virou febre aqui no Brasil. Então vamos lá, a história desse drink começa na década de 40 nos Estados Unidos. E o que acontece é, tinha um casal, um deles tinha um estoque muito grande de vodka, né, que tinha acabado de chegar, a vodka estava entrando nos Estados Unidos. E a namorada dele tinha um estoque bem grande de caneca de cobre. E eles estavam num bar conversando com um bartender e ele resolveu criar esse drink usando a vodka, a caneca e refrigerante de gengibre que ele tinha estocado no bar dele. E por que esse drink se popularizou? Além de ser gostoso e refrescante, tinha a caneca de cobre e também um lance do Instagram da época. Imagina você chegar para um bartender e falar, ó, faz esse drink aqui, que teoricamente é simples, né, um drink montado, e você ganha uma foto na hora, impressa. No momento que você tirou, que era quem? A Polaroid. Aí todo mundo ficava alvoroçado e queriam fazer cada vez mais o moscomilho. E como é que essa espuma foi parar no drink? Quem conta essa história não sou eu, e sim o criador dela, que além disso é embaixador da vodka Ketewan no Brasil, a preferida dos bartenders, segundo o Fifty Best, que é a lista dos melhores bares do mundo. Então vamos receber Marcelo Serrano. Por favor, bem-vindo. Fala, meu amigo. Devidamente testados, tá? Isso é muito importante. Sou Marcelo Serrano, sou bartender já há mais de 20 anos, e eu trouxe essa receita, uma releitura da original, a original não vai a espuma, né. Dez anos atrás eu quis fazer esse drink, mas ele não tinha o refrigerante de gengibre. Pesquisando, eu cheguei nessa textura, né, usando um sifão, sem perder as características do gengibre finalizando. 99% dos bares do Brasil estão replicando de alguma forma essa espuma, e até fora do Brasil já estão fazendo o moscomungue com a espuma de gengibre. E assista o vídeo até o final, porque depois eu vou fazer a minha versão, sem o sifão, um pouquinho mais fácil, mas obviamente não tão gostosa, mas vai funcionar também. Vamos precisar de um sifão, você pode fazer inúmeros tipos de espumas, infusões e outras coisas mais. Perfeito. Pra começar, eu vou usar gengibre, xarope de açúcar, suco de limão fresco. Aqui eu entro com a clara de ovo pasteurizada, que vai me dar a textura pra espuma. Aqui eu tô usando um refrigerante citrus, que ele vai alongar essa espuma, deixar ela um pouco mais aerada. Bom, agora eu vou fechar o sifão, dessa forma, e agora eu vou entrar com a cápsula, que vem nesse bocal, conectar o gás dentro do sifão. Bom, agora eu vou dar uma chacoalhada, pra misturar todos os ingredientes dentro do sifão, e vou deixar na geladeira, pra dar aquela textura legal, pra quando servir o drink. Mas se eu bem conheço o meu amigo Marcelo, já temos uma pronta, né? Sim, como ela tem que descansar um tempo na geladeira, eu já trouxe uma pronta pra gente preparar o drink. Vamos preparar então, você me ensina? Agora, a minha versão é um pouquinho diferente da tradicional, então vamos começar com 20ml de suco de limão fresco. Agora vamos usar 20ml de xarope de açúcar. Costumo usar dois ou três dashos de angostura. Adoro angostura, incrível. E agora sim, chegou o momento da vodka. Nós vamos usar Kettle One hoje, você conhece ela? Conheço. Uma vodka holandesa, com mais de 300 anos de tradição, feito pela mesma família, há 11 gerações. Sensacional. 50ml, tá? Bom, agora vamos colocar gelo e misturar. Aliás, gente, gelo é bem importante no coquetel, né? Eu sempre falo isso. Bom, agora é só finalizar com a espuma. Mas pelo que eu te conheço, você vai fazer alguma coisa aí que vai aprontar com a gente. Vou aprontar um pouquinho sim, porque eu vou fazer a minha versão de espuma, num jeito mais caseiro. Vamos ver. Em uma tigela bem gelada, eu coloco o creme de leite fresco, e tem que ser o fresco. Coloco também açúcar, suco de limão e gengibre fresco ralado na hora. Capricha no gengibre. Agora eu bato isso muito bem, até quase chegar no ponto de chantilly. Eu quero ele um pouco mais leve, caindo lentamente do batedor. Espumas no jeito, só finalizar. A sua tá numa textura linda, cara. Agora sim, tá pronto. Temos aqui o moscomiule do Marcelo, criador e criatura. A minha versão, e daria pra ter até mais uma, porque a Easy Drinks tem um kit completo de moscomiule pra você fazer em casa. O mais importante é você usar ingredientes de qualidade, né Marcelo? Eu prefiro beber menos e com qualidade. Por isso que a gente tá usando a vodka aqui até um ano. E por isso que eu te trouxe aqui, meu amigo. Tempa com moderação. Sempre, sempre. Siga o Marcelo, tá no Instagram, acompanhe o trabalho dele. Muito obrigado, foi uma honra te receber. E até a próxima. Eu que agradeço o convite. Tamo junto, velho. Obrigado, obrigado.